Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e olha só, as criptomoedas bateram um recorde inédito aqui no Brasil. Mas não é pra ficar tão contente assim, porque isso daí foi empurrado pela Receita Federal. Então vamos entender exatamente essa história. Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo sem medo de ser feliz, e assim você também me ajuda a alegrar meu dia com os resultados. E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, caso você queira conhecer, é só clicar aí, porque daí é o vídeo completo, explicando, eu mostro sempre meus resultados, o pessoal que tá me chamando no Instagram, tirando dúvida, eu tô respondendo, tá? No Instagram Marcos Eduardo, tá bom? Bom, então tendo dito isso, vamos comentar aqui a respeito do ocorrido. Então a Receita Federal, periodicamente, ela publica informações acerca de quase todas as áreas aí das finanças, falando a respeito das declarações, dando prévias do que tá rolando e tudo mais. E daí ela foi falar a respeito da IN1888, ou seja, a instrução normativa que fala das criptomoedas e também cita a questão da obrigatoriedade das corretoras nacionais passarem os dados para a Receita Federal. Ah, Marcos, mas e as corretoras internacionais? Ah, Binance, ah, Coolcoin, então, não sei, porque nenhuma dessas corretoras se pronunciou diretamente falando assim, nós vamos passar os dados para a Receita Federal. Nenhuma delas falou que passa nem que não passa, a não ser a Coinbase, a Coinbase foi a única que falou, a gente passa, xablau, já era. É, quantas outras, né, a gente não tem como ter certeza. É, se o seu intuito é ter a privacidade das suas informações, não quer que o negócio fique rolando por aí, não tô nem falando de sua negação, é só que você não quer que... você quer ter o controle. É, a única alternativa é só venda P2P e ainda se você comprar de uma pessoa que, de repente, a Receita Federal ou de topo que ele faz muita transação, daí você caiu lá no meio. É, então a única alternativa seria trabalhar diretamente com as exchanges descentralizadas. O problema é que elas normalmente não trabalham com reais, e se elas passarem a trabalhar com reais, provavelmente vai ser através de um terceiro, e esse terceiro também sendo pego de alguma forma, ou sendo passando aí por uma espécie de malha fina, de novo você... você não vai ter a privacidade aí das suas informações. Então, eu sei, não tem muito problema de correr. Tem solução? Claro que tem, mas são soluções não muito simples, e a maior parte dos usuários, convenhamos, você que já tá no mercado das criptomoedas há pelo menos um ano, dois anos, ou entrou pelo menos 2017, aí então você já sabe o que fazer se você quiser ter a sua privacidade. Mas a maior parte das pessoas não sabe, tá? A maior parte das pessoas acha que entrou no mercado Bitcoin, comprou Bitcoin lá e o cara é o hacker do anonimato. Fazer o quê? Acontece, né, gente? Aqui no Brasil a gente tem pessoas de todos os níveis, aliás, no mundo todo, mas tem muita gente que se ilude, né, com Bitcoin e criptomoedas, não entende muito bem como o negócio funciona, entra lá no piramidão, e no fim das contas se lasca se achando mega investidor. Então, houve um recorde aí no volume declarado, nesse primeiro trimestre agora, que teve um crescimento de 21%, tá? E, então, isso significa, de acordo com a Receita Federal, que agora a gente tá negociando muito mais Bitcoin do que antes. Só que o que eu vou dizer pra você, como eu disse no começo do vídeo, né, não é um negócio muito agradável de se ouvir, muito feliz. Mas a grande verdade é que o pessoal tomou um susto esse ano. Eu fiz uma entrevista com a Ana Paula Rabelo, do Declarando Bitcoin, e tem muita gente que... Tem gente que até falou faz o L, como se eu tivesse falando pra alguém declarar, né, não tô falando pra ninguém declarar, eu sou contra o Estado, sou contra o governo, mas é aquela coisa, pra você discordar de uma lei, você tem que saber como que a lei funciona. Pra você discordar da declaração, você tem que... E tomar alguma providência em relação a isso, você tem que entender como o negócio funciona, tá? Essa é a minha ideia, né? E no fim das contas, então, o que eu acredito que está acontecendo, e na verdade é o mais óbvio, né, o pessoal até... Eu não vou nem citar o negócio da lacração que eu ia citar aqui, que rolou também, mas... O que acontece, então, é que o pessoal tomou um sustinho esse ano. Por quê? Porque agora começou o cruzamento dos dados. De acordo com a Ana, esse cruzamento já existia antes, mas agora já veio uma espécie de formulário pré-preenchido na hora que a pessoa vai fazer a sua declaração. Então, as corretoras nacionais, elas repassam todas as informações pra Receita Federal, e daí na hora que o cara abriu lá o negócio pra declarar, a declaração já veio meio que pré-preenchida. Daí o pessoal tomou um susto, porque muita gente não ia declarar criptomoedas, se achando o hacker da parada, se achando o anônimos, e quando abriu lá tava tudo pré-preenchido, daí ficou com os cabelos em pé, né, e passou a declarar, né? Então, isso é algo que acabou assustando um pouco o público brasileiro, e levou com que as pessoas viessem a realizar sua declaração. Então, o aumento da declaração não significa necessariamente o aumento da quantidade de pessoas trabalhando com Bitcoin e criptomoedas. O aumento das pessoas pode sim, pode, pode, não significa sim, mas pode significar esse aumento, mas nesse caso especificamente eu acredito que esse aumento se deve ao fato da nova forma que a Receita agora tá trabalhando. Então, a gente só vai conseguir saber disso ano que vem, que é quando tiver a declaração de novo, se nada na lei mudar, que eu acho difícil pra caramba, e se a gente tiver os mesmos padrões, aí sim a gente pode ver. Ah, teve um aumento aqui. Ah, sim, provavelmente esse aumento foi decorrente a quantidade de pessoas começando a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, tá certo? Então é isso, deixa aquele like sem medo de ser feliz, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, que Deus te abençoe, até mais.